Música Estamos chegando ao final de 2022, um ano de muitas conquistas e desafios para a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Primeiro ano da implantação da Lei de Autonomia Financeira da UERN, conquista do plano de cargos, carreira e remunerações das categorias técnica e docente e a retomada de um ritmo mais intenso de eventos e atividades presenciais após o isolamento imposto pela pandemia de Covid-19. Sem dúvida, um ano que ficará marcado na história da UERN. Para falar sobre esses e outros assuntos, teremos uma entrevista especial com a magnífica reitora da UERN, a professora doutora Cecília Raquel Maia Leite. Essa entrevista está sendo transmitida pelo Em Pauta, da UERN TV e pelo programa Canal Aberto, da FM 105. É uma imensa alegria contar com a audiência desse público tão querido que nos acompanhou ao longo de 2022. Reitora Cecília Maia, seja bem-vinda. A senhora tem vivido dias intensos desde que assumiu a reitoria em 28 de setembro de 2021. Imaginava que em tão pouco tempo, exatos um ano e três meses, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte teria tantas conquistas históricas? Olá, Aline. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. O UERN em Pauta e também a todos aqueles que estão ouvindo pelo Canal Aberto, da FM 105. É um prazer poder estar aqui com você, ao seu lado, fazendo este programa de final de ano, trazendo a retrospectiva da UERN 2022. E dizer a você que foi um ano muito intenso, um ano muito bem vivido, especialmente pelas conquistas históricas que a nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte conquistou. Então, é um prazer imenso poder aqui finalizar este ano, trazendo as três grandes conquistas da nossa Universidade, que já foi muito bem veiculada, mas sempre é tempo ainda de celebrar estas importantes conquistas, porque foram conquistas de toda a nossa comunidade universitária. E aqui, sempre o nosso dever e o nosso sentimento de gratidão a todas as pessoas da nossa comunidade universitária e sociedade em geral. Em especial, da nossa comunidade universitária, a todos os nossos estudantes, a todos os nossos docentes, técnicos, técnicas e a sociedade, que abraçou todas as pautas, as três pautas principais, fim da lista triples, depois a nossa sonhada autonomia financeira e, posteriormente, o plano de cargos, carreiras e remuneração. E a sociedade abraçou com todas as forças essas três pautas, juntos com a nossa comunidade universitária. Então, realmente, é um ano para ficar marcado na história da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Começou em 28 de setembro, com a sua posse, junto com o professor Chico Dantas, um momento muito marcante para todos nós. Isso, e aqui já também agradecer ao meu parceiro de todas as horas, o professor Chico Dantas, nosso vice-reitor, que todos os dias, com muita intensidade, junto comigo, com muito trabalho, nós temos colocado todas as pautas do nosso plano de gestão em atividade. E aqui, também, neste momento, já é um momento também de prestar contas à nossa comunidade e dizer que estamos cada vez mais convictos que a autonomia financeira, ela tem já surtido um efeito muito positivo para a nossa comunidade universitária. Seja através das possibilidades da conquista do nosso plano de cargos, carreiras e remuneração, seja através de chegarmos juntos à infraestrutura predial, porque nós sempre colocamos que nós temos uma estrutura defasada de décadas e agora a gente está conseguindo chegar nessas estruturas. Ainda não é no ritmo que nós gostaríamos, mas eu tenho certeza. E já trazendo aí mensagens para 2023, que 2023 também será um ano muito importante nessa construção e nessa retomada gradativa de lacunas históricas que nós tínhamos na nossa universidade. Seja do ponto de vista de infraestrutura predial, seja do ponto de vista de infraestrutura tecnológica e seja do ponto de vista também da complementação do nosso plano de cargos, carreiras e remuneração dos nossos docentes. Uma vez que o plano dos técnicos teve a implantação de uma única vez e o dos docentes a gente teve aí de forma escalonada. Estamos aqui também reafirmando o nosso compromisso em fazer com que todas essas pautas que nós colocamos na nossa carta-programa, que ainda em tempo de dizer que a nossa carta-programa ela foi sim construída de forma colaborativa com toda a nossa comunidade e posteriormente o nosso plano de gestão que reflete a carta-programa. Então, realmente foi um ano muito intenso e de muita alegria em poder partilhar todos os dias com as pessoas da nossa universidade. O que nós temos de melhor nesta universidade são as pessoas. Eu sempre vou repetir isso porque somos o que somos graças ao trabalho, à dedicação e o empenho de cada um e cada uma. Pois é, e a gente começou o 2022, em 2021, com o fim da lista TRIPS, que foi também um grande marco administrativo e também de posse da nossa eleição aqui na universidade. Isso, no momento que nós estávamos lá conversando com a governadora, na entrega da última lista TRIPS e a gente já dizia a ela, nós com certeza faremos história, porque esta daqui é a última lista TRIPS que um governador ou governadora receberá. E realmente é o que aconteceu, porque posteriormente a isso nós tivemos aí a lei do fim da lista TRIPS, para que nós possamos também aí deixar mais esse passo importante na história da universidade do estado do Rio Grande do Norte. E sendo referência, viu, Aline, e nos espaços que eu ando, especialmente no fórum da Abruem, a gente sempre coloca as nossas pautas conquistadas e a gente está sendo referência, sim, para o Brasil. Graças a Deus. E a autonomia financeira está prestes a completar o primeiro ano. Qual é a avaliação que a senhora faz desse período e os principais ganhos para a UERN como um todo? Olha, em primeiro lugar é a possibilidade da gente, de fato, para além de um planejamento de um orçamento, a gente também planejar a execução relacionada ao financeiro desse orçamento. Então, nós vivemos aí 53 anos, completamos 54, mas 53 anos nós vivíamos de forma que a gente tinha uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, mas aquilo não refletia a sua execução na íntegra. E isso complicava em todos os aspectos, especialmente ao que nós falamos já da nossa infraestrutura predial, que nós não tínhamos como reparar. Nós não tínhamos também capacidade, juntamente aos nossos fornecedores, muitos dos fornecedores já não queriam mais vender à universidade, pela questão mesmo de débitos. Nós tínhamos aí problemas sérios com as terceirizadas de não pagamento. E este ano é um ano realmente diferente, onde a gente começou a fazer toda a limpeza relacionada às contas passadas e agora a gente está aí numa retomada para reconstruirmos da forma que nós podemos e sempre falamos que a gente não tem condições de fazer tudo na intensidade que nós gostaríamos, mas com muito planejamento, com muita maturidade institucional, nós conseguiremos sim, a médio e longo prazo, reparar coisas históricas na nossa universidade. Especialmente, eu sempre reforço, da nossa infraestrutura. E lembrando, nós somos multicampo e cada uma, cada unidade nossa tem as suas necessidades, tem as suas particularidades e o nosso pensar tem que ser voltado para cada espaço, vendo quais são as suas reais necessidades. E tudo isso colocado dentro de um planejamento e aqui fica também já a nossa gratidão a toda a equipe gestora que tem intensificado todas as ações para que a nossa autonomia ela possa acontecer da melhor forma. A Proreitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças, a Proreitoria de Gestão de Pessoas, duas Proreitorias que têm trabalhado muito para que a nossa autonomia, ela possa estar acontecendo da melhor forma. Então, realmente, a gente finaliza um ano neste programa de retrospectiva, mas o que está realmente nos nossos corações, Aline, é a gratidão, porque nós temos muitas pessoas dedicadas fazendo com que as suas ações, ela impacte diretamente lá no nosso alunado e, consequentemente, ele tenha uma boa formação. Esse é o nosso grande objetivo. Nós estamos conversando com a professora Cecília Maia, que é a magnífica reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, numa parceria da UERN TV com a UFM 105 para o programa Canal Aberto também. E ainda, professora, falando sobre a questão da autonomia financeira, a gente teve o 13º antecipado aqui na universidade. Conte para a gente um pouquinho sobre isso. Isso é fruto de um planejamento institucional. Nós tínhamos aí as expectativas e perspectivas de receber todos os repasses financeiros do governo do Estado e a gente foi fazendo todo esse planejamento, toda essa organização das finanças para que nós pudéssemos aí fazer o pagamento do 13º no tempo que prevê a legislação. E nós conseguimos. Nós fizemos isso no mês de novembro e ficamos felizes também, porque nós passamos muitos anos de forma muito sofrida. E aí, este momento é um momento também de reparar essa autoestima para todos os nossos servidores e receber esse 13º, eu tenho certeza que fez a diferença na vida dos nossos servidores. Com certeza. A gente vai destacar também, professora, o orçamento participativo e a responsabilidade que a autonomia representa. Quando nós estávamos defendendo a pauta da autonomia financeira, tinha duas coisas que eram muito presentes nas nossas discussões. Primeiro, é a vinculação com o plano de cargos, carreiras e remuneração dos nossos técnicos e dos nossos docentes. Então, nós não podíamos falar em autonomia financeira se não tivesse essa vinculação expressa e que os percentuais também expressassem o impacto dos planos de cargos, carreiras e remuneração. E o segundo ponto principal da autonomia financeira que nós falávamos também era a possibilidade da gente partilhar, da gente compartilhar com as nossas unidades acadêmicas. Exatamente para que a gente pudesse chegar ainda mais próximo da ponta de quem está sentindo as necessidades primeiras. Porque muito chega para a gente e a gente tem indicadores através do Conselho Estadual de Educação, nós temos indicadores através das avaliações dos nossos cursos, mas nós temos também muitas necessidades que às vezes não estão representadas diretamente nesses relatórios, nesses diagnósticos. Então, uma outra vinculação da autonomia foi a possibilidade de compartilhar isso com os nossos gestores. E é no espírito de corresponsabilização realmente. Então, estamos aí neste trabalho, um trabalho que está sendo conduzido pelo professor Adonias, a Comissão da Autonomia, com todos os diretores das nossas unidades acadêmicas. E eu tenho certeza que o ano de 2023 a gente vai conseguir ter um reflexo ainda mais direto dessa corresponsabilização e dessa partilha de responsabilidades e com um orçamento que tem um financeiro ali já para ser executado. Isso é muito importante. É verdade, professora. A gente está na retrospectiva da UERN 2022, já também aqui com todos os planejamentos e expectativas para 2023. E voltamos a março desse ano, onde a universidade comemorou a conquista desse plano de cargos, carreira e remuneração das categorias técnica e docente. Uma luta de gerações na UERN e que valoriza muito os servidores e as servidoras. Fala um pouco, professora, sobre a importância desses planos, né? Continuar falando a importância. Olha, o plano de cargos, carreiras e remuneração, eu falo muito para os nossos servidores e servidoras que tem um ponto que, para mim, ele é principal e a gente precisa celebrar com toda a nossa energia, que é você ter o direito fundamental de um servidor público, você ter um plano de carreiras. Então, a gente fica aqui conversando, Aline, e fica pensando, nossa, em 53 anos, 54 já completos de universidade, e o nosso servidor, a nossa servidora não tinha o seu direito fundamental de servidor público. Então, esse ponto específico, para mim, ele é grandioso. E, para além, nós temos também a possibilidade de um incremento, de um ajuste nas nossas remunerações e a possibilidade de progressão. Então, dois pontos fundamentais. E, por fim, a possibilidade de estarmos trabalhando sempre na perspectiva de ir melhorando as nossas remunerações, que é mais do que justo. E lembrando, e sempre eu reforço isso, Aline, nós estamos com os nossos salários defasados há mais de uma década. Então, é chegada a hora de termos esse direito fundamental e, posteriormente, a gente ir gradativamente conquistando o que é de direito nosso. Deixo isso registrado, porque eu sempre digo que nós estamos com os salários defasados há mais de uma década e é preciso a gente também ter esse olhar. Obviamente que a gente não pode se distanciar do nosso Estado, do Estado do Rio Grande do Norte. E, quando estávamos aprovando a autonomia, e, posteriormente, o PCCR, a gente dizia isso. Eu sei que nós merecemos muito mais, mas eu não tenho como me distanciar do Estado que está em calamidade financeira, fiscal e financeira. Então, quando estávamos lá discutindo com a governadora Fátima, juntamente com os nossos sindicatos, que aqui fica também toda a nossa gratidão, porque foi uma construção coletiva da gestão, do governo, do ERN, do Sinta-ERN, do DCE, na perspectiva de ter essa conquista e a gente falava isso. Então, é importante a gente lembrar que é necessário estarmos atentos para que possamos, aí, gradativamente, ir melhorando e reparando o que nós, educadores, que trabalhamos com a educação, merecemos. Conquistas coletivas. E a gente também destaca, professora, a questão do plano dos técnicos, que foi implantado na íntegra, contemplando a valorização de carreira, incentivando a capacitação. Isso. E aí, não só dos técnicos, como dos docentes também. Uma premissa básica para a nossa universidade é há bastante tempo. E aí, vem desde a época do doutor Milton, que fica aqui nosso saudoso doutor Milton, que a gente muito aprende com ele, com todo o legado que ele deixou na nossa universidade. Posteriormente, o professor Pedro, junto com o professor Aldo, e o professor Pedro e a professora Raquel, de forma que sempre houve um incentivo muito grande à capacitação. E a gente continua nessa constante e eu tenho certeza que a gente vai fazer cada vez mais. E um outro ponto, Aline, que a gente não falou ainda, mas é importante ressaltar, é o nosso olhar cada vez mais sensível para a permanência estudantil. Então, eu tenho dito que, na gestão do professor Pedro e professora Raquel, se incentivou muito, através da política de permanência estudantil e o nosso olhar agora, sobretudo, nesse momento pandêmico que estamos vivendo ainda, a gente precisa ter um olhar cada vez mais sensível. Isso não é só do ponto de vista da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mas do ponto de vista de todos os nossos estudantes de ensino superior em âmbito do Brasil. Então, é importante que a gente traga essa discussão, traga essa reflexão, porque o nosso olhar tem que estar sempre atento para que o nosso aluno, ele tenha a oportunidade de entrar na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mas que ele tenha a oportunidade de cursar, de permanecer na instituição e depois ter o tão sonhado diploma e ter sua vida transformada. Assim como eu tive, que eu tenho o prazer de dizer que sou egressa dessa casa, como todos vocês que me acompanham já sabem, você é egressa dessa casa e tantas pessoas que têm histórias aí de transformações de vida muito relacionada ao pertencimento, ao envolvimento e ao amor a esta grande universidade, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. É verdade, professora. Eu também fico muito feliz de dizer que sou egressa e servidora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte com muita alegria, com muito orgulho. E a gente também toca no ponto, né, professora, a respeito da implantação do plano dos docentes que foi antecipado de 2025 para 2024. Isso, uma outra grande construção coletiva. Eu gosto muito sempre de dizer isso, porque eu digo muito, conversando eu e o professor Chico, que nós estamos gestores, estamos reitora e vice-reitor, conduzindo a universidade que fomos eleitos com mais de 66% da nossa comunidade. Então, a nossa responsabilidade, ela é muito grande. E exatamente nessa construção coletiva que agora nós conseguimos, junto com todos os nossos professores, através também da associação dos docentes, nós conseguimos aí antecipar, né, o que seria até 2025. Agora a gente vai lutar juntamente com o governo do Estado e a Assembleia Legislativa para que nós tenhamos a aprovação da segunda parte do plano dos docentes para que ele possa aí ser implantado o mais rápido possível. E aí a gente ter sim a concretização desse plano de cargos, carreira e remuneração na sua integralidade. E aí, Aline, fica já o compromisso da gente, que a gente já falou isso, mas é importante reafirmar nessa retrospectiva, o compromisso de que, tendo a implantação integral dos técnicos e dos docentes, a gente vai sentar de forma muito firme, de forma muito zelosa, com muita responsabilidade, com muita maturidade, começar a conversar sobre a campanha salarial para a gente começar a diminuir o que nós temos de perdas históricas. Isso, sim, é o nosso compromisso, o compromisso de Cecília, o compromisso de Chico, o compromisso dessa gestão, e a gente já falou isso em todos os lugares, mas aqui, nessa retrospectiva, a gente quer também deixar esse compromisso ainda mais firmado com a nossa comunidade universitária. E, mais uma vez, agradecendo, agradecendo à comunidade, agradecendo à sociedade que entende a importância dessa universidade para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Norte. É verdade, professora. Mais uma vez, a gente reforça que a UNTV está em parceria com a FM 105 para o programa Em Pauta e também para o programa Canal Aberto. Em 2023, professora, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte vai comemorar 55 anos. Quais os planos para o próximo ano? E um ponto-chave, né, que é muito discutido, muito perguntado, que é a questão do concurso público. Olha, temos muitas coisas boas para realizar em 2023. Eu quero começar a dizer a todos aqueles que estão nos assistindo, primeiramente, dado o nosso compromisso em lutar por leis importantes ainda, necessárias para o desenvolvimento institucional. Primeiro, a atualização do plano de cargos, carreiras e remuneração dos docentes, que nós já encaminhamos para o governo do Estado, encaminhamos esta semana para o governo do Estado e agora nós vamos trabalhar com o governo para que saia do governo do Estado, vá para a Assembleia Legislativa e a gente vai começar aquele trabalho deputado a deputada, falando da importância disso. Essa é a primeira lei que a gente vai trabalhar. A segunda, a alteração do quadro de servidores da nossa universidade. Nós temos um quadro de servidores bastante defasado. A última atualização nós tivemos em 2009, então faz muito tempo e nós crescemos potencialmente em todos os sentidos, no ensino, na pesquisa, na extensão, levando o que nós sabemos fazer de melhor, que é a educação pública gratuita e de qualidade. E uma terceira coisa que a gente precisa também, estar aqui se comprometendo com a sociedade, é ver de que forma a nossa universidade ela pode melhorar os indicadores da educação básica. Isso eu falei muito à época na Assembleia Legislativa, quando estava falando com todos os deputados, dessa nossa grandiosa missão. E as universidades, não só a UERN, mas todas as universidades do Estado, elas precisam estar preocupadas com isso, sobretudo nesse momento de pandemia, que muitas coisas ainda não foram reveladas. Então tem que ser através desses equipamentos de educação, para que a gente possa ajudar ao Estado a ter o seu desenvolvimento ainda mais completo. Do ponto de vista do concurso, nós queremos também liberar aí no primeiro semestre de 2023 o concurso. Todo mundo está perguntando. Estamos num processo interno ainda. Primeiro a gente tem que lançar um edital de remoção. Depois disso, que já está lançado, temos todos os preparativos para esse edital. Posteriormente, a gente tem o certame, o edital na praça. E aí eu digo a todos vocês que estão nos acompanhando aqui também, que continuem acessando o nosso portal. Estamos sempre levando as informações mais atualizadas. E uma outra coisa que a gente quer muito também para 2023 é fazer com que a nossa universidade, ela chegue ainda mais junto da sociedade. Seja através das ações de pesquisa, seja através das ações de ensino, seja através das ações de extensão. Eu digo e é repetitivo que nós precisamos extrapolar cada vez mais os muros da nossa universidade. Mas é porque a sociedade, ela precisa de uma universidade viva, ela precisa de uma universidade dinâmica, trabalhando todos os seus problemas e também arranjando as soluções para os problemas diários da nossa sociedade. Então é para isso, a verdadeira existência, a verdadeira essência de existir de uma universidade é para isso. é para ajudar a população ter uma melhor qualidade de vida. E a gente está aí com essa missão muito forte. E por fim, porque eu sei que o tempo é corrido, mas tem algo que também nesses 55 anos a gente vai celebrar. Nós estaremos recebendo aí de 21 a 24 de outubro, o Fórum da Associação Brasileira das Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. Será uma alegria receber todos os reitores e reitoras das Universidades Estaduais e Municipais aqui na cidade de Mossoró, onde a cidade de Mossoró será palco de muita discussão sobre a educação pública gratuita e de qualidade. E tem muita coisa boa aí para acontecer. Energia não nos falta, vontade não nos falta, trabalho também não nos falta e amor. Amor por essa universidade, porque a gente sabe o quanto ela é importante na vida do povo potiguar. Pois é, professora. E dentro dessa rapidez que a gente tem que ter por conta dos horários, a gente também quer sempre reforçar que a UERN, as universidades são sempre postos de soluções para a nossa sociedade, para tantos problemas que a gente enfrenta. Enfim, a UERN também está sempre encampando muitas coisas interessantes e importantes. E agora a gente deixa o espaço para a senhora deixar a sua mensagem final aqui no programa Em Pauta e também no programa Canal Aberto. A minha mensagem final é de agradecimento. Eu preciso agradecer a Padre Sátrio, que sempre nos dá esta oportunidade de falar para a sociedade. Preciso agradecer a Lucinha, preciso deixar um abraço aqui para a Enio. Enio, um abraço grande para você. E preciso agradecer a toda a nossa comunidade universitária. Primeiro, por entender que nós estamos fazendo o melhor para a nossa universidade e todo o apoio. Aline, eu ando toda a nossa universidade, em todos os nossos campos e a gente é muito, muito bem acolhido. Eu, o professor Chico, nossa equipe. E isso mostra o quanto a nossa comunidade universitária tem aceitado todos os desafios e tem comemorado conosco, celebrado conosco todas as conquistas. Então, eu quero aqui, nesta mensagem final, deixar simplesmente uma mensagem de gratidão a todos vocês e dizer que contem com a nossa energia, com a nossa força, com o nosso trabalho e com o nosso amor. Um Feliz Natal para todos vocês. Um ano novo repleto de muitas bênçãos, repleto de muitas realizações e oportunidades. É isso que eu desejo. E deixo um abraço bem carinhoso em todos vocês e desejando que a gente se encontre rápido aí em ano de 2022. 2023. Um abraço, Aline. Obrigada, professora. A gente quer agradecer também a parceria da URN TV com a FM 105 para os programas em pauta e canal aberto. A gente chega ao fim desse programa super especial. Lembrando que você entra no portal.uerne.br para saber todas as informações sobre a universidade e também nas redes sociais, todas elas com o arroba URN Oficial. A gente se reencontra em 2023. A gente se reencontra em 2023.